De volta já aqui com Bem Assim, olha, uma das peças mais famosas do grande dramaturgo inglês William Shakespeare, a magia era domada, ganha ares circenses com muitas cores e personagens caricaturados. A adaptação é assinada pelo Centro de Pesquisas Cênicas, o CPEC, e chega aos palcos alagoanos no próximo dia 10, domingo, no Teatro Arte Pajussara, aqui em Maceió, com duas sessões, às 18h e às 20h30. E eu já estou aqui com convidados especiais para nos contar mais detalhes sobre essa peça, gente. Com muita honra, eu gostaria de receber agora a Odine de Souza, que é diretora desse espetáculo. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, querida. Dionísio, que é um dos protagonistas. Acertei, não foi? Estou. Seja bem-vinda, bom dia. E também a gente tem a Ana Clara, que também é um dos protagonistas. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia. Mas é bom demais tê-los aqui. Do que é que se trata, hein? A magia era domada. A magia era domada, né? Eu acho que é a maior comédia de Shakespeare. Então foi o maior desafio que trouxe peso, né? Para o nosso processo, para a turma, nível intermediário, mundo, do curso. E toda a obra, todo o espetáculo é costurado por essa trama desse tal amor, de talvez esse Petruccio conseguir doná-lo com essa megera. Todas as implicâncias. E, claro, existem todos os outros personagens que ajudam a estar abordando todas essas peripécias que vai acontecendo de uma forma brilhante, que só Shakespeare consegue escrever. Como é que é Petruccio, hein? Conta pra gente, viu? Ah, é Petruccio, é rústico. E a todo instante ele fala dos dotes das terras que ele tem, que ele herdou. E quer a todo custo conquistar a Catarina. Sim. Parque de jeito bem machão, do interior. E, será que no fim das contas eles ficam juntos? É uma trama tão boa de a gente assistir. Peço que todo mundo vá, aproveite, que venha aqui em Maceió. Mas, ficou bem mais fluido também, com a direção da Alvim, tudo fica bem mais tranquilo. E a adaptação também vem com a pegada de ciência, não é? Tá bem legal mesmo. Vamos lá, e você? Conta pra gente, você que interpreta a Megera? A Megera. A Megera? É a Catarina? A temida Catarina. A temida Catarina. Como é que tá sendo interpretar a Catarina? Tá sendo maravilhoso. Que tá sendo um desafio muito grande, porque ela é uma personagem muito rude o tempo inteiro. Pode ser que no final mude, mas aí tem que assistir. E ela vem... é uma peça muito antiga, né? É de 1590. Sim. E trazer pra esses ares recentes, com a modernização da nossa peça, com a adaptação, mas tá sendo maravilhoso. E com certeza todo mundo vai se divertir bastante. Ah, e vocês acabam também caindo, é uma curiosidade, né? Vocês também acabam ali caindo na risada, às vezes, até nos ensaios? Sim. Com certeza, muito. Acho que no último ensaio foi que realmente a gente conseguiu... É que a gente vê a obra completa e a gente percebe o que a gente construiu e acaba se divertindo cada vez mais. É uma cena e outra quando acontece que tem... É quando chega no lápis, aquele fervor, né? Que a gente fala, ai, deu tudo certo. Sim. Foi até a cena que tem eu e Catarina, seguramos o showroom. Então... É a primeira vez que a gente passou juntos, que todo mundo ficou... A gente segurou o showroom. Todos vibraram muito, né? Ai, que legal. É bem legal mesmo. E acabou que... Acabou que com essa cena que Dionísio citou, a gente conseguiu pegar o link do ritmo desse espetáculo. Sabe? Essa energia de... É essa energia que a gente precisa pra megera domada. Em específico, essa turma, a gente teve uma ideia, né? Eu e Claudio Emi Santos, que somos professores, pensamos em trazer uma aula específica, uma aula temática mesmo da obra. E não já entregar o texto, assim, de cara, pensar nos personagens, pensar na construção desses corpos e cena. Não, a gente fez uma aula e acabou que eles trouxeram, né, essa temática do circo. E eu falei, ué, por que não trazer Shakespeare, trazer a magéria domada, uma das principais comédias dele, colocando o circo, homenageando ele. Desde os figurinos, né, bem vibrantes, as maquiagens, o cenário. Então, tudo tá sendo envolvido ali pela arte circense. Ai, que legal, gente. Daqui a pouco eu quero saber mais detalhes. Mas agora eu queria entender um pouquinho como é que se dá a escolha, né, da obra. São sugestões dos alunos, são dos professores. E aí vocês também acabam escolhendo, né, essa obra de acordo com o nível dessa turma? Isso, exatamente. Então, a gente tem, no intermediário 1 específico, nós temos 4 aulas que são ministradas por Claudio Emi Santos. Por sinal, ele tá assinando a cenografia. E aí a gente começa a entender esse aluno, começa a perceber o nível que essa turma tá trazendo e a entrega que essa turma tá trazendo. Então, é uma turma que é uma junção de Gabriela Cravo e Canela e Dona Flor, que são obras de Jorge Amado. Eles já trazem esse compromisso de estar trabalhando um clássico pra cena. Então, é, por que não a gente trazer mais um clássico, pensar em uma obra shakesperiana e trazer todo o peso, que eu tenho certeza que essa turma vai conseguir aí alcançar os meus objetivos e foi a escolha perfeita. A Megera realmente casou muito, não só pela escolha da temática, também a quantidade de alunos. É uma turma grande, uma turma realmente muito disposta. E a gente tá conseguindo aí ao longo desses 5 meses de produção, né, de processo. 5 meses, olha, de preparação. Dedicação, tá trazendo uma obra muito divertida pra toda a família. Tem realmente o peso, uma obra de Shakespeare? Tem, tem o peso. E do primeiro dia que ela colocou no grupo os personagens, bons atores, eu cheguei pra Clara e fez... O pede aumentou. Eu cheguei pra Clara e fez... Ou ela errou... Ela deve ter errado, porque o Petruch é uma pessoa totalmente diferente do Dionísio. São duas pessoas que se a gente pegar assim, é como a gente fala, os opostos, eles não vão se atrair nunca. É água e olho, né? É isso. Então, criar, dar corpo, dar voz, dar jeito pro Petruch, pra mim tá sendo um dos maiores, assim, obstáculos que até hoje eu vim enfrentando. E tem um ano que eu tô no CPEC, então é isso. Mas é desafio, né? É desafio. E isso é o teatro, né? O teatro é isso, é sair da sua zona de conforto, é estar ali no palco fazendo uma pessoa totalmente diferente de você, mas muitas vezes até consegue se ver um pouquinho ali. Então, isso é o teatro. Pra você também foi assim, Clara? Você também é muito diferente da Catarina? Sou, mas muitas vezes que eu tô fazendo ali eu me vejo um pouquinho. Você parece assim, peraí, será que eu sou também um pouquinho a Catarina? É, às vezes eu lembro um pouco. É bem interessante, tanto o desafio de ser diferente, tanto trazer uma coisa diferente também de mim. E pra você também... Eu não sou eu ali, né? É a Catarina. E pra você também teve um peso, né? Esse clássico. Com certeza. Quando eu vi que era Shakespeare, eu fiquei, nossa, com certeza vai ser um outro nível, assim. E tá sendo muito bom conseguir montar e ver que tá dando tudo certo. Ai, que legal. E a parte boa toda do espetáculo é que ele vem sendo costurado com prólogo. O prólogo entre um ato e outro, entre a abertura do espetáculo e o encerramento do espetáculo. A gente tem um prólogo, que é uma bandinha, né? A nossa diretora pode falar mais ao fundo. Mas tá sendo muito divertido. E isso foi criado a partir de uma aula. Exato. Ela chegou na sala e fez... Vamos fazer assim. Aí a gente chegou com a ideia de montar a bandinha. Tem os Pierrot, aqueles palhaços. E aí foi criando, foi dando mais ideias e nasceu a nossa adaptação incrível que tá sendo. São cinco bobos da corte que vão ali costurando, né? Um ato acaba onde eles entram. E é metateatro, que é uma característica de William Shakespeare, né? Se a gente for ver algumas obras dele, ele sempre coloca ali um espetáculo. E aí tem um personagem, uma ação, uma cena que explica o fazer teatral dentro do próprio espetáculo. Então a gente trouxe isso sim, mas com o prólogo. E aí somando isso, o Claudemir trouxe essa ideia de ter essa bandinha. Que na verdade foram vocês que trouxeram. Na época a gente não pode tocar. E aí a gente juntou com o Claudemir, que também é músico. E aí ele tá tentando ali dar os eixos dessa banda. Que tá ficando muito legal. E traz uma energia. Traz também... A gente consegue fazer uma comparação com o circo, né? Aquele circo de cidade mesmo interior. Com todos os figurinos, com todo o bobo da corte. E como eles podem estar contribuindo pra contar melhor ainda mais a Magéria. Muito bem. A gente tem até vídeo, né? Vamos dar uma olhadinha aí no vídeo? Porque a gente já vai conseguir ter mais ou menos uma ideia do que é que vem por aí. Solta o vídeo. São os figurinos, né, Aline? Isso. Os figurinos foram assinados por Pietro. A maquiagem, caracterização por Alexandre Nascimento. A adaptação da obra mesmo escrita, a dramaturgia por Alexandre Cavalcante. Toda a foto e design do Romeu Produções. Vocês sempre fazem antes, assim, todo um estudo, aprovação dos figurinos? Tem que fazer o teste da maquiagem também e tudo? Isso. A direção artística mesmo, eu gosto muito de assumir. E aí depois que a gente fecha isso, a gente já aciona os outros parceiros, outros artistas pra estar contribuindo ainda mais. E eu acredito que é, os meninos podem estar até confirmando isso, que é um dia muito especial. Um dia que eles vão se caracterizar, que eles vão realmente vestir o figurino, vão colocar essa maquiagem, se olhar no espelho, ir pras fotos e os resultados. Acaba que potencializa o processo, né? Potencializa essa Catarina, esse Petru, que eles conseguem encontrar ainda mais esse personagem, ter mais propriedade cênica do que eles estão fazendo. Isso é muito bacana. É isso mesmo. Quando a gente está no... Vocês sentem isso? É, quando a gente está ali com a maquiagem, com o figurino, a gente se sente mais dentro daquele personagem. Parece que... É incrível. Mergulha mesmo, né? E você também. É quando a gente diz, agora sim, é pra valer. Ah, é fico. Aí fica um friozinho na barriga. Dá um arrepiozinho. Aí quando chega... No domingo vai estar aquele friozinho na barriga, mas é um frio legal. Sim, que sempre acontece. Sempre acontece. Se não tiver um medo e nem um frio, não está certo. Não está normal. Ah, agora vou perguntar outra coisinha assim de baixo do... Vocês têm medo, não, assim, de esquecer texto? Sim. Sim. É certeza. Total. Mergulha mesmo. Tem muita vez também, Clara? Sim, mas a gente aprende com a Aldine, com o Claudemir, a improvisação. Isso é muito importante. Porque quando a gente entende ali o contexto de tudo que está acontecendo, se você esquecer a fala, você vai saber moldar ali aquela cena, porque você vai estar entendendo o que está acontecendo. Então, eu acho que é uma preocupação que tem aquela esperança ali, entendeu? Mas sempre dá um nervosinho no esquecimento. Então, quando a gente entende o que é que vai acontecer naquela cena, fica mais fácil de a gente dialogar. Sim. E estando com os parceiros, a Clara, contracionar com a Clara, está sendo... Até vim falando no carro. Oi. Está sendo uma segurança tão enorme, não só com ela, como os outros parceiros também em cena. Sim. Eu contracionei com o Nassib e Gabriela no período passado e nesse também está sendo bem gostoso trabalhar com eles e a gente consegue ver o quanto a gente já evoluiu, o quanto um ajuda o outro, porque como a Aldine e a Claudia me falam, a gente não faz teatro sozinho, a gente precisa um do outro e ali a gente não está por um individual. Se eu errar, consequentemente, Clara também. Então, é uma construção, é uma família e está muito gostoso, está muito divertido. Ah, isso que é legal de escutar, né, Aldine? É muito lindo, é prazeroso, dá orgulho, né? Sim. Essa semana é uma semana decisiva, a gente já colocou lá o cronograma de ensaios extras, está todo mundo muito atento, se dedicando muito e está todo mundo bem ansioso para chegar nesse domingo e ter nessas duas sessões aí, poder reverberar todo esse processo de cinco meses e ter esse calor humano que só o teatro nos proporciona, né? Do aqui e agora, de fazer uma piada e de repente já chegar a esse resultado, né? E isso é muito prazeroso. Muito bem. Ingressos, por favor, né? Aí pro pessoal ir lá, conferir, prestigiar vocês. Nós estamos com pouquíssimos ingressos, são duas sessões e não é papinho de produção, não, de produtora. É verdade. É verdade. Poucos ingressos. É uma comédia, então acaba que todo mundo quer um domingo, por que não? Ir ao teatro, consumir teatro alagoano e estar se divertindo e ainda mais prestigiando um clássico que é de William Shakespeare, a Megera Domada, que vai ser apresentada nesse domingo, dia 10, no Arte Pajussara, em duas sessões, às 18h e às 20h30 e aí os ingressos podem falar com a gente no Instagram, o arroba CPECAL ou no Simpla. É só colocar lá a Megera Domada, já vai ser direcionado e é só escolher o melhor ingresso, o melhor horário e vir prestigiar essa obra maravilhosa. Muito bem, Petrúcio. Catarina, vamos convidar, né, também o pessoal. Vamos, o pessoal que está em Maceió, em região, vai lá no site do Simpla, ou entra no Instagram do CPEC, já pega, compra seu ingresso, dá às 18h ou 20h30 e vamos prestigiar os nossos atores alagoanos, né? Isso, verdade. Vamos lá, Catarina. Vamos assistir, vai ser maravilhoso. Com certeza vocês vão se divertir muito. Vai ser uma peça muito leve, muito divertida, mas ao mesmo tempo você, desde o comecinho, você vai ficar com vontade de querer saber o que vai acontecer no final. Então, vai ser muito bom. Muito bem. Venham assistir. CPECAL lá no Instagram, para vocês saberem muito mais, ou através do Simpla, né, o espetáculo vai acontecer em duas sessões, às 18h e às 20h30, no Cine Arte Pajussara. No Arte Pajussara, na verdade, é. No Arte Pajussara, ali no bairro da Pajussara, né, logo na praia você vai poder ir lá e conferir. Quantas pessoas tem no time? Somos 18. 18, olha só. A gente tem que conferir ali o trabalho dessa galera, vai ser incrível, eu tenho certeza. Muito obrigada, Vim, pela participação de vocês, foi muito bom demais. Obrigada a vocês. Sim, Dionísio, Clara, obrigada mesmo, parabéns pelo trabalho de vocês e muito mais sucesso. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, viu, conferir, vamos lá. Olha, sendo assim, a gente vai encerrando por aqui o nosso programa Bem Assim Amanhã, a partir das 9 horas da manhã tem mais, viu, aqui na telinha da TV Mar. E, é claro, eu já estou te esperando. Então, já coloca aí na sua agenda, às 9 horas, eu vou assistir o Bem Assim com a Mara Almeida, lá na TV Mar, tá? A gente te espera. Grande beijo. Tchau, tchau.